É o seguinte, você que tá aí conferindo o nosso programa, dê uma olhadinha no efeito deste creme, olha só. Mostra o efeito desse creme que tá bombando na internet, cadê? Vamos dar uma olhadinha, olha isso, olha isso, veja aí. Veja só, olha aí. É sensacional, Eliana. Vamos, vamos, vamos ver. Você acha que isso é real? Ou não? Uau! Olha só o resultado. É impressionante. Esse creme, de fato, faz um efeito. Um efeito que vocês estão vendo ou é truque de câmera? É como aqueles truques que a gente vê na internet. Olha lá, em segundos. Meu Deus. Parece mentira, né? Parece mentira. Você acredita que esse creme é real? Estamos aqui com o creme. Quem vai falar dele? Doutora Liliane, doutor Fernando. Como vai, doutor Fernando? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado. O doutor Ray também está aqui. Doutor Ray, você já viu esse creme fora do país? Já? Sim. Tem certeza e também tem para outras partes do corpo. Por exemplo, tem o mesmo tipo de creme que levanta o bumbu, fica empinado por oito horas e depois cai no fim da noite. Mas tem o creme que deixa o bumbu, é chamado Butolini. Lá fora, que levanta o bumbu, fica empinadinho por oito horas até terminar o evento. Manda um contêner, por favor. Mas você estava rebolando muito bem, hein, querida? Agora, não precisa. Olha, presentei para você, hein? Porque você foi bravinha comigo. Você, eu coloquei você no livro. Você que me apresentou, ajudou a me apresentar para o Brasil. Então, sai essa semana, gente. Saraiva, livraria cultura. Olá, vai. Vamos, atenção, às novidades do efeito Cinderela. Doutor Fernando trouxe para a gente aqui este creme. Um creme impressionante. Aqui nós estamos com a Helena. Como vai, Helena? Prazer. A Fernanda também. Fernanda, você tem que idade? 35 anos. Helena, não precisa falar, mas você está muito gata. Mas o fato é que, Helena, você testou esse creme? Gostou? Muito? Eu também acho que vou gostar, gente. Eu quero esse creme. Não precisa. Não precisa, doutora. Depois dos 40, começa já o negocinho de ruguinha e tal. A gente precisa dar uma esticada. Mas o fato é o seguinte. Já, já, ao vivo, vamos mostrar esse creme para todo o Brasil. E eu quero te deixar uma pergunta. Deixar uma pergunta no ar. Você está vendo esse efeito? Efeito Cinderela. É o que vamos tratar aqui no nosso palco. Você acredita? Você acredita?